Trabalhando questões com as pessoas, só tem que melhorar a qualidade de vida. Por isso que eu insisto no humanismo, outro dia desse, e às vezes eu não... E você falou certo, o humanismo. A vida da pessoa, nossa, do ser humano, está tão louca, com tanta coisa na cabeça, e aí a pessoa, é aquilo que eu estava falando com o Dom Joviano, na hora que a gente estava vindo de carro para cá, 10 minutos por dia, sabe, de você parar a loucura da sua vida e falar, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu refletir um pouquinho, o que foi meu dia, o que eu fiz, o que eu não fiz. Um amigo meu me disse que passou perto de um acidente, outro dia desse, com uma moto, e não viu uma pessoa caída no chão na frente dele. E não viu. Aí ele me contou, ele falou, te juro por Deus, julgar por Deus, né, julgar por Deus, que eu não sei, eu não vi. A pessoa não vê. Estava lá a ambulância, estava lá não sei o que, socorrendo a pessoa. E o que é isso, Dom Joviano? Eu creio que hoje nós somos muito solicitados. Com o avanço da técnica, nos ajuda, evidentemente, o telefone, o FATS, a fotocopiadora, a internet, e os satélites todos. O celular. O celular, mas acontece que nosso equipamento humano é o mesmo, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, nós temos o mesmo equipamento. Olha que bonito. Então nós somos muito solicitados, então nós nos perdemos, porque hoje com o e-mail você recebe todas as solicitações ao mesmo tempo, e você tem que responder aquilo, e o nosso tempo, então, fica assim, muito limitado. Daí essa necessidade realmente de nós resistirmos e sabermos parar um pouco. Resistirmos. Resistir. Aquilo que nós chamamos de parada dinâmica. Maravilhoso. Não é uma paralisia, não é um silêncio de cemitério, mas fazer um pouco de silêncio, deixar essas vozes discordantes que estão dentro de nós, até chegarmos a uma harmonia. Então isso é muito importante também. Essa educação ao silêncio, a meditação, a contemplação. Aquela parte que a gente escuta, vamos dizer que Deus fala no silêncio. Mas eu queria dar um presente para vocês, que todo mundo que vem aqui no programa leva um presentinho. Espírito de Natal. Espírito de Natal. Não é que nós não trouxemos o nosso. Não, não, não. E aqui, olha só, o Ribeirão Shopping está fazendo 30 anos, e o Marcos Botelho, que é o gerente de marketing, gravou. O Ribeirão Shopping gravou para a nossa Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto um CD com música do maestro Antônio Carlos Jobim, que é uma preciosidade. Então eu queria entregar para você, Mariana, para o Dom Joviano, e também um CD de músicas natalinas do Ribeirão Shopping. Olha! Só músicas natalinas. Muito obrigado. É bem apropriado. Vai estar adequado para a nossa reunião de família. Chegou no momento certo. E aqui também é um jantar no Pinguim do Shopping Santa Úrsula, Pinguim Grill, que é o pinguim que tem as carnes do barbacoa, os cortes especiais de carne do barbacoa lá no Shopping Santa Úrsula. Então o Paulo, para os nossos convidados, manda um jantar com o direito acompanhante. Mariana está aqui, Dom Joviano. Muito participante. O dia que o senhor puder, para jantar lá com as carnes do barbacoa. Obrigada, obrigada. Então eu vou aproveitar e fazer isso. E a gente fala sempre que dentro da comunicação, eu voltando a uma parte da comunicação. Ah, é verdade. Não ficou bem difícil. Eu sinto, por exemplo, nós estávamos falando sobre programas de rádio, tem a missa ao vivo, na rádio não sei o quê, na Rádio Globo, o padre Marcelo, etc. Aqui em Ribeirão Preto, eu não tenho sentido esse apoio nos meios de comunicação, com exceção do Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade eu sempre vejo divulgação, eu sempre vejo algumas coisas. A Rádio Diário FM do Marcelino, da Lília também, porque tudo que a gente pede lá do Chico Batino está atendido em cima da hora. Eu também. Aliás, nós temos também uma boa recepção por parte dos meios de comunicação. E temos como envolver esses meios de comunicação que ainda não participam, doutor Joviano? É, justamente. Eu acho que se esses são meios de comunicação, é importante que o jornal, a televisão, o rádio, comuniquem as nossas realidades locais, não é isso? Da nossa cidade. E essa comunicação é que vai criar também um espírito de comunhão. E quando eu estou sabendo da necessidade, ou alguém que está se alegrando, celebrando, eu também entro naquele clima de festa, ou naquele clima de ajuda. Então, os meios de comunicação são muito importantes por isso, não é? Sobretudo, colocar também a boa notícia. Isso, José, isso. Para nós, para você, para o seu trabalho, para o nosso trabalho pastoral também. Mas o senhor falou como para a comunidade. Tanta coisa boa, nunca saem as nossas coisas boas. Mas se alguém tropeçar, fizer uma coisa errada, aí imediatamente aquilo sai e é projetado, e se esquece daquele trabalho contínuo, bem feito, por amor, com dedicação, com profissão, profissionalidade. Então, eu acho que a gente gostaria muito que os meios de comunicação olhassem também a boa notícia. É, Timo, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho, porque eu não entendi assim. Essa questão dos meios de comunicação, eu vejo que tem duas questões. O que o Dom Joviano falou é correto. Quer dizer, as coisas ruins, ou então as notícias tristes ou lamentáveis, é que aparecem mais. Mas, por outro lado, eu acho que as boas não chegam aos meios de comunicação. Nós não comunicamos. Haja vista agora, por exemplo, nessa questão do voluntariado, mesmo na questão da igreja, eu não sei como o Dom Joviano vai me achar disso. Por exemplo, se você manda para os meios de comunicação, alguma coisa pede para eles, eles colocam. Por isso é que eu digo, a pastoral da comunicação, ela precisava ser mais atuante e mais forte. O que o senhor acha? Eu tenho esse hábito, eu tenho esse hábito, porque eu tenho blog, enfim. Eu tenho o hábito de mandar o e-mail com o link de alguma coisa boa que a gente fica sabendo, que é alguma notícia. Porque tudo que a gente manda, sabe, eles têm sensibilidade. Eu creio que da nossa parte, realmente nós devemos estar mais alertas, atentos para divulgar aquilo que está acontecendo, na linha de incentivar. Porque se eu vou divulgar algo bom, que foi realizado, não é tanto por questão de orgulho, receber aplausos, mas para que esse sirva de estímulo, para que outra pessoa faça a mesma coisa. Participe. Em família, em comunidade. Eu falei do Jornal da Cidade. Em defesa dos jovens. Toda reforma da Catedral, o Jornal da Cidade ajudou barbaridade na divulgação. Aliás, a Rosana Zaidan com o livro ficou maravilhoso. Da Catedral. É, o livro foi grande. É, e inclusive... Uma boa comunicação. Esse livro é um álbum verdadeiro da nossa história da Catedral. Inclusive que liderando o movimento de revitalização do centro do Jornal da Cidade. Por isso que eu digo que tem uma forma de você usar. Mas, Edmo, eu acredito e posso falar para você que é uma questão da gente enviar o material e o equilíbrio, porque o Dom Joviano disse no começo, aliás, até que você falou, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda está fazendo. Mas hoje, eu acho que nessa questão da comunicação, é necessário que bons exemplos sejam mostrados para estimular, como o Dom Joviano estava dizendo, essa questão de você também fazer. E as pessoas gostam. Claro. Nós já estamos indo para o final do programa. Infelizmente, o bate-papo é gostoso, mas eu... É um aprendizado. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a oportunidade de aprender. Eu queria estar com vocês. Eu queria que o Dom Joviano, olhando para aquela câmera lá, desce para o pessoal aqui do Canal 20, para nossos telespectadores, para a população de Ribeirão Preto, a sua mensagem de Natal. Isso é uma bênção. É, é uma oportunidade. Agora, lembra, que é sexta e sábado, quase 11 horas da noite agora, porque nós estamos gravando, e vai ao ar nosso sexto no sábado, ao Joviano, é quase Natal. Caríssimos que nos acompanham, nesta noite santa, nesta noite de luz, noite de Natal, eu invoco as melhores bênçãos de Deus, nosso Pai, que nos deu o grande presente, que é Jesus Cristo, a Palavra Eterna. Ele veio para nos comunicar o amor incondicional de Deus, nosso Pai, por toda a humanidade. Mas que essa bênção chegue de maneira muito particular às crianças. Jesus abençoava as crianças. Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Também a todas as pessoas que divulgam a paz e o bem. Jesus disse, uma cidade é colocada no alto para que ela possa ser vista. Uma lâmpada é colocada no alto para iluminar todo o ambiente. Assim também devem ser aqueles que fazem o bem. Que seja essa luz a iluminar os corações, as mentes, e que nos lares haja muita paz e harmonia. Que nesta noite nós saibamos perdoar, e que nesta noite nós tenhamos os nossos olhos abertos, atentos, os nossos ouvidos, também para captar essa presença de Deus que se manifesta de diversas maneiras. que você seja abençoado, que toda a sua casa, e que neste novo ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança seja a sua força, e o amor seja o grande horizonte da sua vida. Feliz Natal! Amém! Feliz Natal! Amém! Feliz Natal a todos! Feliz Natal a todos! Mariana! Nossa, que oportunidade maravilhosa! E o nosso telespectador também, que se presente nas sextas e no sábado, aos dias da noite. Mariana, muito obrigado! Eu que agradeço a oportunidade! Agradeço a você, Mariana, e àqueles que nos seguiram. Obrigada pelo convite! Eu sei que seu tempo, e o Dom Joviano, então, a essa altura do campeonato, nem se fala para ele estar aqui conosco. Todo tempo é disponível, foi assim, maravilhoso. Dom Joviano, muito obrigado! Eu que agradeço, Deus abençoe. Muito obrigado, eu fico muito feliz, e principalmente de nós podermos ter passado essa mensagem de otimismo durante todo esse programa, essa mensagem de participação, essa mensagem de fé, essa mensagem de dedicação, essa mensagem de difusão de tudo o que a gente pode, de tudo o que o ser humano precisa. Muito obrigado! Obrigada mesmo, Dom Joviano, pela oportunidade! Tenham todos uma boa noite, a semana que vem a gente volta, não pararemos para férias, nós vamos trazer o escritor Antônio Ventura para um bate-papo de ano novo, sobre livros, sobre história, e estaremos aqui, então, conosco a semana que vem. Tenham todos uma boa noite de Natal e até a semana que vem! Oferecimento Sai de empreendimentos desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão, Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Ribeirão Shopping, 30 anos, sempre muito mais! Que neste ano você ganhe o presente dos seus sonhos! Esse é o nosso desejo para você e para a sua família! Que todos nós possamos concretizar com a ajuda de Deus todos os nossos desejos! O Lona Branca Festas e Eventos oferece soluções completas para eventos sociais e corporativos, Coberturas, pisos com acabamento diferenciado, cenografia, pistas de dança, climatização de ambientes, locação e criação de mobiliário e o bom gosto do Lona Branca Festas e Eventos estão à sua disposição! Locação de espaços Coliseu Center e Espaço Quinta Linda Solicite um orçamento pelo site www.lonabrancaribeirão.com.br ou ligue 3972-0002 www.lonabrancaribeirão.com.br